E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje vou trazer algumas promoções da Steam pra você e um jogo que eu adquiri. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. A Steam está com a promoção de férias. A gente sabe que no meio de ano nós temos férias, pelo menos quem estuda. E essa promoção começou dia 29 do 6 e vai até dia 13 do 7, até as 14 horas no horário de Brasília. Que você vai ter algumas promoções nesse período pra poder adquirir algum jogo. São várias promoções, tá pessoal? Tem preços excelentes aqui, como você pode estar dando uma conferida. O Tone Class The Division 2 funciona, tá pessoal? Eu tenho ele, eu jogo esse jogo ainda. Tem bastante gente que joga online. Ele funciona aqui na Steam sem problema nenhum. Eu tenho ele na Ubisoft, direto na Ubisoft, mas eu conheço pessoas que tem aqui e funcionam. O Watch Dogs 2 também funciona. Vários jogos aqui que estão na promoção funcionam. Você tem várias promoções. E o jogo que eu adquiri nesta promoção, quase toda promoção, eu procuro adquirir um jogo na medida do possível. Breakpoint. O jogo que eu adquiri foi o Tone Class Ghost Recon Breaking Point. Eu sou fã da franquia Tone Class. Eu procuro ter quase todos os jogos da franquia eu tenho. E principalmente do Ghost Recon eu tenho quase todos, tá? A maioria dos meus jogos do Ghost Recon estão lá na Ubisoft Connect. E o último que eu tinha foi um anterior a esse, né? Que era o Wildlands. Eu jogava, ainda jogava ele, apesar dele não funcionar online, tá? Ele funcionava só... ele funciona só o single player. E este cara aqui, ele tá funcionando super bem, ok? Se você vier aqui no ProtonDB.com, vocês vão ver que ele está ouro há 3 meses atrás. Mas se você rolar aqui embaixo no PC, ó, 4 semanas atrás, funcionam. Isso aqui é a única coisa que precisa fazer. Eu já vou mostrar pra vocês tudo bonitinho como é que faz isso aqui. Se você vier aqui naquele site também que nos dá as informações de se o anti-cheat tá liberado ou não. O Breakpoint, ele tá broken, né? É meio estranho aqui, ó. O Wildlands e o Breakpoint, eles estão bloqueados. Mas eu consigo jogar o online aqui sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, ele tem a versão normal saindo por R$35,80. E a versão Deluxe Edition, que foi a que eu adquiri, por R$42. E aí, ele tem outras informações. Esse jogo, ele tem interface, dublagem e legenda no nosso português do Brasil. Aqui mais pra baixo, você pode estar conferindo os requisitos mínimos e recomendados pra poder estar rodando esse jogo. Vocês estão vendo que os mínimos, ele pede um AMD Ryzen 3 1200 ou 1,5 de quarta geração. E uma AMD Radeon RX 280X. Ou uma NVIDIA GTX 960 de 4 GB. Teve um amigo meu que ele tá jogando com a AMD Ryzen 5600G com a integrada, que é uma Vega 7, né, pessoal? Então, os gráficos tem que ficar todos no baixo, mas ele consegue jogar. E eu baixei aqui. Ele funciona com o Próton Experimental muito bem, tá? Mas eu passei a testar aqui o Próton, o GE Próton 8.6, que foi lançado esses dias. Se você não sabe como instalar o Próton GE na sua Steam, eu vou deixar um vídeo passando aqui de uma ferramenta chamada Próton App Qt, que vai te auxiliar nessa instalação. O que você tem que fazer nesse cara aqui, ó? Se você clicar aqui na engrenagem e vier aqui em Gerenciar, você pode colocar aqui Explorar Arquivos Locais. Ele vai abrir o seu gerenciador de arquivos. Você vai entrar na pasta Battleline e vai abrir o Belauncher.in, tá? Você abre esse cara aqui com dois cliques. Esse cara, ele vai estar dessa forma aqui, tá, pessoal? Você precisa adicionar o Underline Vulcan depois do GRB. Ficando dessa forma aqui que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou salvar, vou fechar. Uma outra coisa. Se você utiliza o Mango Hood, você tem que desligar, porque senão o jogo trava. Como você pode fazer isso? Se você fez igual eu, né? E desabilitar o Mango Hood do meu sistema, né? Eu só habilito, eu habilito ele manualmente, então tudo bem. Ah, Drigonon, o que você está falando? Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card que eu explico por que eu fiz isso. Mas, se você tem o Mango Hood habilitado no seu sistema, você tem que colocar aqui, ó, Mango Hood em letra maiúscula igual a zero e colocar porcentagem, Command em letra minúscula e fecha a porcentagem. Desta forma aqui. Eu não preciso. Outra coisa, você pode aqui setar aqui, tal, opções de inicialização para ele abrir com Vulcan. Vamos dar play para a gente poder, dando uma conferida no jogo, ele funciona, o controle, sem problema nenhum, ok? Ah, ele carregou ali, ele abriu a Ubisoft Connect. A primeira vez que você abrir esse cara, pode ser que ele dê algum problema na Ubisoft Connect, mas eu acho um pouco difícil. Se você estiver tendo problema, você abra direto com o Proton Experimental e depois você troca para outra versão. Aqui ele já funciona o controle. Vocês podem estar observando o FPS lá em cima, lá em verde aqui, ó, em cima aqui de mim. Eu vou vir aqui em opções, só para mostrar para vocês, rapidinho, configuração. Eu deixei desta forma, está 1080, né? Aqui eu vou pôr 75, eu não sei porque ele alterou. Ah, tá, porque eu mudei a versão do Proton. A qualidade da textura, eu deixei tudo desta forma aqui, tá? Ele não tem FSR ou DLSS. Então eu deixei tudo desta forma aqui, eu vou aplicar aqui. Vamos entrar lá dentro do jogo para a gente poder estar dando uma conferida. Bom, então, vocês estão vendo que ele está rodando a 70, tá, pessoal? Mas é porque eu estou fazendo a captura de tela. Deixa eu até mudar para o VK a captura aqui. Vamos ver se a gente consegue o 75, tá? Eu limitei esse cara a 75 FPS nas minhas configurações. Como vocês estão vendo aí, o jogo é perfeito, né? É um gráfico muito perfeito. E aí, pessoal, se você quiser jogar online, tá? Você... Online não. É, online. Você pode convidar os seus amigos em cima, se eu não me engano. Ó, ingressar em uma partida pública, apenas amigos. Você pode convidar seu... Vamos ingressar aqui, ó. Preferência nenhuma, exploração. Iniciar a partida. Iniciar a partida. Iniciar a partida. Vamos ver se a gente consegue achar alguma aí. Porque, para falar a verdade, até agora eu não joguei online. Ele já achou a partida ali. Vamos ver se a gente consegue jogar. Eu estou fazendo o teste aqui em primeira mão com vocês. Mas, segundo os reportes no ProtonDB.com, está dando para jogar online sem problema nenhum. Esses caras aqui são tudo pessoas online, tá? Ó, esse maluco aí é online. Esse maluco aí está online. Aqui é uma... É uma base, né? Você pode... Agora, deixa eu ver aqui. Ó, no meu esquadrão. Bom, pessoal, eu acho que agora ele achou aqui. Ó, agora eu estou no esquadrão. Deixa eu ver aqui o que eu consigo... Bom, o cara saiu. Mas, você vai estar conseguindo jogar aí com seus amigos, tá? Eu não entrei de partida no PvP. Ele tem o PvP também. Você pode estar testando. O cara saiu do meu esquadrão, né? Esses aí são todos... São todos outros jogadores, tá, pessoal? Então, o multiplayer está funcionando aí sem problema nenhum. Ok? Bom, e esses são os NPCs, né? Que você pode ativar, você pode deixar eles ativados ou não. Ele sincroniza, tá, pessoal? Eu já tenho 7.2 horas jogadas aí, ó. Então, não tomei ban, nem nada desse tipo. Vocês percebam que ele vai abrir uma janela, um pop-up e vai salvar o jogo. Mas, depois que você finalizar. A Ubisoft Connect, ela fica conectada ainda. Ela fica aberta. Esse foi o único problema que eu achei nesse jogo. Então, você tem que dar um parar aqui na Steam. E aí, sim, a Ubisoft Connect, sim, encerra. O jogo em si, ele já está finalizado. Então, é isso. Eu adquiri esse jogo nessa promoção de férias. Eu achei uma ótima promoção. E pelo preço que ele está, tá, pessoal? Um jogo muito excelente. Muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado da dica que eu vim trazer hoje. E aproveitem a promoção, né? É sempre bom você pegar uma promoção boa aí, pra estar adquirindo um jogo original. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.